Música Estamos apresentando o programa em foco geral aqui pela Lida FM, a sintonia do seu coração, ao nosso lado o vereador e também professor Elenildo, falando um pouquinho sobre o que aconteceu ontem na Câmara Municipal, onde os professores foram lá reivindicar reajuste salarial. Na verdade, quantos professores tinham ali, professor Elenildo, que realmente estava ali como um professor representando a classe? Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Valmir, bom dia, povo de laje. Valmir, eu queria aqui ter a oportunidade de explicar a situação de ontem e justificar que ontem realmente não foi possível por causa daquela, posso dizer, aquela bagunça, né? E bagunça organizada porque foi uma estratégia política de não deixar eu falar, porque sabia que eu tinha dados e eu tinha argumento para convencer. Então, Valmir, na verdade, eu queria explicar aqui para todos os professores, os demais professores que não estavam na Câmara ontem, que a grande maioria, os servidores, em nenhum momento nós ficamos contra o aumento de 13%. Inclusive, o primeiro ofício que a PLB encaminhou para o Executivo foi solicitando esse percentual. A gente senta com o Executivo, quando você representa uma categoria, você leva a proposta da categoria para sentar, seja com o prefeito, seja com o governador, seja com o patrão, quando é um sindicato de uma entidade ou de uma firma, segmentos de trabalhadores da iniciativa privada, é assim que procede. E aí a Prefeitura vem com a contraproposta, os números para apresentar. Então, a Prefeitura mostrou por A mais B e pelos índices que tem, mostrando a folha de pagamento de abril, comparando despesas e receitas e chegou essa proposta de 6,5%. Por que a PLB aceitou? Isso eu vou explicar para a população. A PLB aceitou porque foi uma proposta que não visava só o aumento, nós éramos a favorável aumento de 13%. Só que isso não é possível. E aí eu vou mostrar porque que não é possível. Aí a PLB fez a negociação, levou uma proposta do Executivo para a categoria, para a categoria aceitar ou não. E a proposta era o reajuste de 6%, a correção da tabela dos outros professores, que não são professores, que são maioria, são aproximadamente 300 e poucos funcionários, a mudança de nível dos professores, o aperfeiçoamento profissional, o enquadramento de alguns professores que a gente está correndo atrás, a licença pecúnia que foi aprovada ontem também, um projeto importante, que incentiva a aposentadoria, aquele funcionário que já está em tempo de aposentadoria, que deixou de receber a licença-prêmio, ele vai transformar em licença pecúnia. Então observe que foi uma pauta ampla. Então por isso foi levado para a categoria e a categoria aceitou. Como a categoria, a Assembleia, que é a instância máxima de um sindicato, que tem legitimidade para deliberar, a Assembleia deliberou pela aprovação dessa negociação. Foi assim que se procedeu. Então eu ia explicar para todo mundo, eu jamais enfrentaria uma situação daquela ali, se eu não tivesse convicto, se eu não tivesse certeza dos números, dos dados, se eu não tivesse embasado. Teve vereador ali que disse, ah, o aumento tinha que ser mais, mas em nenhum momento ele apresentou dados, em nenhum momento ele disse como seria possível, em nenhum momento ele disse de onde é que sairia o percentual para esse reajuste. Então, uma coisa é falar o que as pessoas querem ouvir, uma coisa é ser agradável, outra coisa é falar com coerência. Ninguém mais lutou, ninguém mais perdeu noite de sono, ninguém desprendeu tanta energia para lutar contra os professores do que o professor Linildo. Então eu jamais jogaria minha história por água abaixo para ficar contra a categoria. Então eu estou com super noção, eu estou baseado em dados. Se você pegar, Valmir, só a folha de pagamento de 138 professores, que são os professores efetivos, do mês de abril, é 616.608,12 reais. Se você acrescentar o NSS, que é 121% do patrão... Professor, me tire uma dúvida, me tire uma dúvida. Deixa eu fechar aqui, Valmir. Repetir rapidinho aqui, me tire uma dúvida aqui. Vem, corta para mim aqui, corta para mim. É verdade que tem professor aqui no município de Laje que ganha mais de 7 mil reais por mês? Deixa eu fechar aqui, Valmir, vê só. Que é verdade que tem professor que ganha mais de 7 mil reais. Não posso mentir, é verdade. Agora, eu não quero estar citando salário em nome de ninguém, porque ontem a professora disse, ah, minha intimidade... Não, é verdade, não. Eu não quero falar isso no município de Laje que não, Valmir. Jamais citar nomes aqui. Isso aqui, na verdade, todos os professores, como vereador, qualquer político, são dinheiros públicos, é dinheiro público. Isso é verdade. Eu quero dizer o seguinte, que o INSS dessa folha soma 133.663. E isso, só a folha de abril somou o INSS, mas o salário dá 750.272,01 centavos. Se você multiplicar isso por 12, dá 9, mais de 9 milhões. Se você multiplicar por 13, que tem o 13º, dá mais ainda. Dá 9 milhões de alguma coisa. Então, a previsão de receita, a previsão de arrecadar 13.800.000, aproximadamente, para não ser, se for preciso, é 13.882.998,41 centavos. Essa é a previsão do Fundeb. Então, Valmir, na verdade, só esses 138 professores, vai consumir, na verdade, mais de 80%. Em torno de 85%. A previsão é mais ou menos isso. Agora fica, aproximadamente, 15, 20% para pagar os professores do EJA, para pagar os 70 professores contratados, os 205, aproximadamente, mais de 200 funcionários efetivos. Quanto é que um contratado ganha hoje? Rapidinho. O funcionário, os seletistas, são 21 funcionários que passaram no concurso seletivo aí, para pagar os contratos, mais de 30 contratos, estou aqui com os dados do ano passado, mas aproximadamente 36, hoje, não sei exatamente o número que precisa de contratos, para pagar o transporte, combustível, material didático, reforma de escola. Então, na verdade, gente, ninguém está ficando contra um salário. Quem é que não... Eu usei ontem a metáfora do pai de família. E isso não é demagogia, não é hipocrisia, não. Isso são dados, o seu desafio, a Comissão de Educação, a Comissão de Finanças da Câmara, sentar para resolver isso. Sugeri ontem, vou pedir à secretária, que mande a folha de pagamento para todos os diretores, para os diretores sentarem com suas equipes, para ver até que isso é possível realmente dar. Então, quando eu estou falando, eu estou falando aqui baseado em dados. Jamais eu ia colocar contra um aumento que vai me beneficiar. Eu sou professor do município. Agora, gente, como eu usei a metáfora do filho, quando o filho pede um pai, meu filho pediu uma bicicleta, tem bicicleta de 4 mil reais, mas eu dei uma bicicleta, eu podia dar ele, uma bicicleta de 300 reais, foi isso que eu dei. Quando o filho pede um celular ao pai, tem um celular de 2 mil reais, eu mesmo dei um celular de 600 reais, foi o que eu pude dar. Então, a mesma coisa é a categoria. Quando eu pede, a gente for aí para a negociação. O possível foi esse. Eu queria aqui fazer uma defesa, ao menos dos vereadores, porque o povo ficou ali sem saber o que estava acontecendo. Na verdade, já tinha combinado que o reajuste só seria possível aquilo. Então, todo vereador está consciente, a própria categoria está consciente. Já era para ter aprovado isso na semana passada, já era para ter entrado na folha desse mês. Mas algumas professoras foram lá, como a professora Rosinei já explicou, e pediu à vereadora NET que ela queria fazer um momento político, certo? Que ela aceitava o reajuste, mas ia fazer um momento político. Foi aquela estratégia de ir lá de preto, se vestir de preto. Mas explicar ali que foi aproximadamente menos de 30 professores, menos de 30 professores que estavam ali, do universo de 143 professores efetivos, 144 professores efetivos, que recebem dos 60%. Hoje só estão recebendo dos 60%, 138, porque tem professores que estão de licença, outros professores que estão ocupando, por exemplo, o professor Rosidal, o professor Luiz Carlos, que são professores efetivos do município, mas que, por estar em cargo, não recebem o Fundeb. Então é essa a situação... Mas professor, desculpe aí, corta pra mim aqui, por favor. Corta pra mim. Eu queria que o senhor explicasse isso à sociedade. Só por uma questão de justiça, pra um professor chegar a ganhar mais de 7 mil reais, quais foram as etapas que ele passaram a título de concurso, de estudo, pra levar uma qualificação melhor para o aluno, e também a outra questão em relação aos contratados. Os contratados recebem quanto? O senhor falou que são 70 contratados, é isso? 70 contratados. Qual o valor do salário de um professor contratado pelo município? Valmir, todo mundo sabe a importância que tem um professor, que tem um educador, que deve ser valorizado. Na verdade, a gente tem que ganhar até mais. O professor se dedica, o professor se muda. Mas na verdade, eu quero que ele ganhe mais que isso mesmo. o desejo de todo mundo é que... Eu não estou contando o salário de ninguém, não. Nós não estamos contando no momento. A questão é o limite prudencial, o limite de receita. Não é nem limite mais de prudencial. É o limite mesmo que pode pagar. Às vezes é melhor você ter uma negociação, você garantir que você vai receber o salário no final do ano, do que você ter um aumento maior no final do ano, você ficar sem receber o salário, como a gente está vendo em muitas prefeituras. Essa é a realidade, gente. Na verdade, isso aí, e o Valmir, toda a maioria que estava ali, menos 30 e poucos professores estavam ali, alguns deles têm consciência disso. Porque todo mundo assiste o jornal, todo mundo sabe, esses dados são transparentes, estão publicados. Então, na verdade, é o que se pode. A questão do... Eu não quero entrar na discussão, não, Valmir, que é um desgaste, é um debate, mas hoje muitos professores contrataram... Não, porque é por mérito dele, eu quero que o ouvinte entenda, eu quero que o ouvinte entenda, professor Aranido, que se ele ganha um valor acima de 7 mil reais, eu quero que o pessoal entenda que é por mérito dele, que não é dado esse valor a ele, não. Por mérito dele, por mérito do sindicato, de uma luta que tem um plano, que garante vários direitos, foi uma luta da PLB Sindicato, e uma luta que vai continuar. Quanto à questão dos demais servidores, alguns têm me preocupado, procurado como vereador, e como sindicalista, eu digo, a gente não pode, enquanto sindicato, defender os contratados, o sindicato só pode defender o efetivo, o contrato é uma relação precária de trabalho, do ponto de vista jurídico. Então, a gente não pode estar defendendo os contratos, mas, infelizmente, eles estão ganhando salário mínimo, quando vem desconto, vem abaixo do mínimo. Ela sabe que é injustiça, mas é o que se pode, infelizmente. Aí eles têm que se reunir, conversar com o prefeito, ver onde é que é possível, que o prefeito vê se tem limite. Eu acho difícil na situação financeira que o país vive, que o município veja, todo mundo tem consciência disso. E é isso que eu queria aqui, na verdade, agradecer essa oportunidade, esse espaço, que está explicando isso, que eu jamais, como professor do município, ia me colocar contra, jamais ia me colocar contra as minhas colegas, pessoas que eu tenho admiração, pessoas que estão ali, mesmo naquele grupo pequeno, dos 30, tem pessoas ali que eu tenho a maior apreço, a maior admiração, o maior carinho, jamais ia querer estar me dispondo com essas pessoas. Bom, então, professor Lenildo, obrigado pela sua vinda, pelos esclarecimentos, finalizar, parabenizando a própria presidente da Câmara Municipal pela condução dos trabalhos, porque a sessão da Câmara de Vereadores Juntos, ela foi quente, ela foi realmente, foi uma sessão bastante aquecida, a verdade é essa. Então, Valmir, eu queria aqui deixar eu fazer um pensamento, que diz assim, quando um pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando um pássaro morre, as formigas come o pássaro, as horas e circunstâncias podem mudar, a qualquer momento, por isso, não desvalorize ninguém na sua vida, pode ser poderoso hoje, mas lembre-se, de que em qualquer tempo, é ainda mais, que o tempo é ainda mais poderoso, uma árvore, uma árvore faz milhões de fósforos, mas apenas um fósforo pode queimar milhões de árvores, então isso pode dizer que eu tenho consciência que eu estou no mandato hoje, mas eu sou uma pessoa humilde, não tenho pretensão política, não tenho vaidade, estou enfrentando essa situação, porque estou consciente, estou com super noção, baseado em dados e número, eu espero que as pessoas entendam isso, isso aqui passa, meu mandato vai passar, e eu vou ficar, continuar na luta, lá na sala de aula, com meus colegas professores, e eu estou fazendo essa luta aqui, porque eu estou consciente, de tudo, tenho consciência que o poder passa, que o poder é efêmero, não tenho vaidade, mais uma vez, enfatizando isso, estou com os pés no chão, e a luta continua, isso para a gente achar, porque tem gente que acha que o velho adulto está feita nessa situação, porque está defendendo o executivo, porque está no poder, não é nada disso, eu não recebo benefício nenhum do executivo, eu tenho um mandato para zelar, e até 31 de dezembro de 2016, eu tenho que honrar esse mandato, e fazer as coisas com coerência, com o pé no chão, para que lá na frente, amanhã ou depois, alguém não venha questionar o meu trabalho, então, essa é a minha postura, esse é o meu jeito, sempre sério, de fazer as coisas, e eu tenho certeza, que a história, o devir histórico, a história, vai mostrar, amanhã, a gente vai saber, quem está com a verdade, por isso que eu não tenho medo, de enfrentar a situação, mesmo com aquela treinadora, gritando, valhando, eu estava na maior serenidade, na maior tranquilidade possível, porque eu estou consciente, do meu papel, e consciente, acima de tudo, dos números, muito bem, está aí, portanto, a participação, do vereador Elenildo, aqui no microfone, da nossa Lida FM, assento o Nilo do Seu Coração, matéria é essa, acesse o nosso site, lider87fm.com.br, sempre, na cola, da notícia, tem processo, na Shoulder gladiante, não, isso é viver no branco, não, Transcrição e Legendas Pedro Negri